Música Olá, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, acaba de completar 25 anos. Que avanços essa legislação trouxe para o país? O que precisa ser aperfeiçoado? Para falar sobre o assunto, convidamos Rodrigo Torres, Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, Substituto da Secretaria de Direitos Humanos. Olá, secretário, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigado, Carolina. Bom, o que significou a criação do Estatuto há 25 anos? O Estatuto da Criança e do Adolescente, aqui no Brasil, ele representou um dos maiores avanços legislativos da história dos direitos da criança, não só no país, como no mundo inteiro. Foi uma das primeiras legislações desenvolvidas já a partir das contribuições da então recente Convenção dos Direitos da Criança da ONU, de 1989. E logo no ano seguinte, o Brasil foi o pioneiro na promulgação, na aprovação dessa legislação, que trouxe, de fato, uma grande mobilização social em torno da temática dos direitos da criança. Até então, com a ausência dessa legislação, como é que ficava o foco na criança e no adolescente? A principal legislação ainda era uma legislação antiga, que era o Código de Menores, que tratava a criança e o adolescente sob uma lógica da tutela. Uma lógica que não reconhecia na criança, no adolescente, um sujeito de direito. Um sujeito de direito em desenvolvimento, mas um sujeito de direito. Bom, e o que diz o Estatuto? Quais são os direitos e deveres de crianças e adolescentes? O Estatuto traz um rol de direitos e garantias fundamentais da criança na sua peculiaridade. Garante prioridade absoluta no atendimento a esses direitos. E apresenta uma série de regulamentações em relação ao sistema de garantia de direitos, que é toda a estrutura que existe, seja do Estado, seja da sociedade, seja da família, para garantir a prioridade a esse público. E ele vem sendo cumprido, secretário? Ele vem sendo cumprido. É uma avaliação que, obviamente, não é tão simples de ser feita. O Estatuto é uma legislação muito complexa, mas a gente tem grandes avanços nessa história de 25 anos do Estatuto. Um cenário de conquistas inimagináveis há 25 anos atrás, que mudaram a realidade do país, em especial desse público de crianças e adolescentes. Você pega, por exemplo, a mortalidade infantil. Você tem uma estrondosa redução nos índices de mortalidade, em torno de 68,4% de redução. Dados esses que você pega regiões como o Nordeste do país, por exemplo, que sofriam muito com esse tipo de problema. Você pega a questão do trabalho infantil, que o país, de fato, vem trabalhando intensamente. Você pega o registro civil de nascimento, que hoje o Brasil está à beira de alcançar a erradicação do subregistro civil de nascimento. Os nossos índices de educação, com quase 100% das crianças em idade de 7 a 14 anos, na escola. Então, há um grande avanço que foi permitido a partir da garantia de direitos do Estatuto. Ou seja, deu origem a várias políticas públicas voltadas para essa parcela da população. Exatamente. A partir, mais importante, a partir da mobilização social. A partir do entendimento de uma série de entidades, de instituições, de movimentos de base da sociedade que já trabalhavam com a garantia de direitos de crianças e com a Constituição de 88 e com o ECA, eles puderam garantir e formalizar aquilo que já se sabia que eram direitos. O que esses 25 anos representam e quais são os desafios daqui para frente? Primeiro, eu acho que é um momento de avaliação. É muito importante que a gente faça uma avaliação das conquistas e também dos desafios. É importante reconhecer, a gente valorizar as conquistas do país, mas também é importante a gente ver em que a gente precisa avançar. Então, eu acho que se você pega os dados, os índices que representam a implementação dessas políticas, quase todos apresentam melhora, mas alguns ainda são desafios, como, por exemplo, o homicídio de adolescentes e jovens no país ainda é um desafio que a gente precisa superar. Bom, está em discussão em todo o país a questão da redução da maioridade penal. É uma realidade, o aumento da criminalidade entre menores de 18 anos. E muita gente acha que o estatuto não tem sido suficiente para poder corrigir essa atual situação. Tem muita gente que argumenta que o jovem, como ele não pode ser punido como um adulto, ele passa a cometer crimes e também é usado pelo próprio crime organizado, porque numa punição ele não vai preso. Enfim, o que o estatuto diz em relação a essas infrações cometidas pelos menores? O estatuto prevê, de maneira muito adequada, quais são os tipos de ações que devem ser destinadas a adolescentes que cometer algum tipo de ato infracional. O que é importante a gente discutir quando a gente fala dessa questão de jovens autores de violência é principalmente o entendimento de que eles são, antes de autores, eles são vítimas da violência, ao longo do seu desenvolvimento. Então, quando você pega os índices de informações sobre adolescentes que estão hoje no sistema sócio-educativo em meio fechado, você vê que 57% desses jovens não estavam na escola antes de entrarem no sistema sócio-educativo. 75% desses jovens faziam uso de álcool ou outras drogas. Então, você tem, na verdade, um acúmulo de violações de direitos que culminam numa situação que esse jovem acaba por cometer atos infracionais. E o estatuto da criança e do adolescente, ele, de fato, já prevê uma série de ações que são adequadas à condição de sujeito em desenvolvimento. Mas, de fato, a gente precisa avançar na capacidade de implementação do que é previsto no estatuto da criança e do adolescente. Então, complementar, complementarmente ao estatuto, em 2012 foi promulgada a lei do sistema sócio-educativo, que oferece um conjunto de serviços ao adolescente para que ele possa, de fato, ser reinserido na sociedade a partir de uma lógica de reinclusão. Mas, de fato, é uma legislação ainda recente que precisa de incrementos, que precisa de investimentos públicos para que ela seja efetivada de maneira mais intensa e efetiva. Então, podemos afirmar que as instituições não estão preparadas hoje para reeducar esses jovens? As instituições ainda precisam melhorar muito para atender aquilo que é previsto na lei. Bom, você disse que é necessário recurso financeiro, enfim. Como é que funciona essa lógica hoje? Qual o papel do governo federal, do governo estadual, do município, na administração dessas instituições? Em relação ao sistema sócio-educativo, o governo federal é responsável pela definição das políticas. Os governos estaduais são responsáveis, em geral, pelo sistema sócio-educativo do meio fechado e de semi-liberdade e cabe aos municípios a responsabilidade pelas medidas em meio aberto. E isso, como praticamente todas as políticas no país, exige uma grande articulação interfederativa e uma grande sincronia de interesses e de investimentos. É um desafio para o país, mas eu acredito que é uma oportunidade que nós temos no momento da gente melhorar a oferta desses serviços. É possível fazer com que esse jovem não volte a cometer crime? Sim, sim. O percentual de reincidência no sistema sócio-educativo é infinitamente menor do que no sistema penitenciário normal. Porque esse adolescente tem acesso a políticas de educação, de saúde, de assistência. Ele tem um acompanhamento, ou tem que ter esse acompanhamento, é um direito dele. E é dessa maneira que a gente consegue reinseri-lo socialmente. Para isso a gente precisa de fato, não só da intervenção do Estado, mas principalmente das comunidades, das famílias, que tem um papel de manutenção dos laços e vínculos familiares. Aumentar o tempo de internação, como está sendo proposto no Congresso Nacional, ao invés de se reduzir à maioridade penal, pode ser uma saída? Não, não vemos como solução. Então, tanto nós da Secretaria de Direitos Humanos, quanto do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, acreditamos que o ECA, ele traz uma legislação adequada, compatível com as necessidades do adolescente. Ele precisa ser implementado. A lei do sistema socioeducativo, ele traz uma série de inovações que precisa ainda ser efetivada. Principalmente a redução da maioridade penal e o aumento do tempo de internação per si, eles não trazem melhoras e não há comprovação de que eles reduzem a violência. Bom, então o grande desafio é a implementação do estatuto. Então, o que fazer para que ele seja realmente implementado? Depende de que? Vontade política, recurso financeiro, enfim, que avaliação a gente pode fazer? Primeiro, eu acho que ele tem que ser conhecido. O Senado Federal fez uma pesquisa que indica que, apesar de 98% das pessoas terem algum conhecimento da existência do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em torno de 75% dessas mesmas pessoas não sabem o que o ECA prevê. Quer dizer, que tem nenhum ou pouco conhecimento do que é previsto no ECA. Então, acho que o primeiro passo é que a sociedade conheça a nossa legislação e que a gente possa debatê-la sim em relação a quais são os seus desafios, os avanços que a gente precisa alcançar, mas com conhecimento. E cobrando dos nossos governadores, dos nossos legisladores, as melhorias necessárias. Qual o papel da escola, enfim, nesse processo aí de conscientização, de divulgação do estatuto? É muito importante. Há hoje uma discussão na sociedade, não só do sistema socioeducativo em si, mas também das diretrizes da socioeducação. Então, o Conselho Nacional de Educação discute hoje essas diretrizes e é algo que pode avançar tanto dentro do sistema socioeducativo, quanto fora dele, para informar aos estudantes em geral quais são os seus direitos e deveres. Bom, além de conhecer mais, além de implementar, o que mais falta aí? Tem vários pontos que precisam ainda avançar. A gente permanentemente faz uma avaliação. O Estatuto da Criança e do Adolescente é debatido diariamente no Congresso Nacional. Existem inúmeras propostas de alteração ao Estatuto na perspectiva de melhorias. Você também não pode engessar, né? Não pode engessar. Há uma rede, que a gente chama de Sistema de Garantia de Direitos, que reúne o sistema de justiça, que reúne conselhos tutelares, os serviços de assistência, de saúde, que tem que se aperfeiçoar, que tem que desenvolver estruturas e normativos para acolher bem a criança e o adolescente que acessa esses serviços. O que a gente pode esperar pelos próximos 25 anos? Eu acredito que a gente tem sempre que fazer uma avaliação de país olhando para trás. E os avanços do Brasil são avanços reconhecidos internacionalmente. É muito pouco tempo de democracia, é muito pouco tempo de instituições sólidas. E a gente, qualquer avaliação, tem sempre que levar em conta isso. Queremos mais, precisamos avançar mais, mas também temos que reconhecer os avanços que a gente já teve. Algo que comemorar, claro, né? Muita coisa. Obrigada, então, pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Outras informações em www.sdh.gov.br. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube, www.youtube.com.br. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.